Gostaríamos que não tivesse nenhum, mas eles acontecem. A redução já é um ponto muito positivo. Ela se deve a alguns fatores. Por exemplo, desde que foi criado o RS Seguro, que é um projeto em que nós trabalhamos muito com a questão da integração policial, as instituições todas planejando, integrando, praticando ações conjuntas, nós conseguimos mexer nesses indicadores. Aliado ao fato de um trabalho que nós fizemos de repressão a esses fatores, ou seja, qual é o objeto de desejo do criminoso? Normalmente um telefone celular. É hoje o que mais se leva, o que mais se subtrai mediante violência ou não. E a partir daí nós aprendemos mais de 500 telefones celulares em algumas operações que nós fizemos. Isso também afetou com a questão do mercado ilícito desses objetos. E muitos deles foram restituídos às suas vítimas. Então, automaticamente, esses fatores foram determinantes para a redução do roubo a pedestre. E as mesmas ações que nós realizamos para a redução do roubo a pedestre acabaram, por sua vez, contribuindo e muito também para a questão do roubo a estabelecimentos comerciais. Ou seja, as ações de prevenção, as ações táticas que nós fazíamos na rua integradamente, Polícia Civil e Brigada Militar, identificando suspeitos, abordando pessoas em locais com maior índice, os hotspots, os pontos em que aconteciam com mais frequentemente os roubos, nós passamos a atuar mais fortemente lá. E isso foi muito importante para a redução estatística. A pandemia também colaborou. Se nós pensarmos que no roubo a pedestre, uma menor circulação de pessoas na rua, principalmente no período noturno, já que, por exemplo, escolas não estavam funcionando, universidades também não. Ou seja, a não presencialidade dos alunos nesses ambientes acabou sendo também, obviamente, diminuindo o fluxo de pessoas na rua. O fechamento de estabelecimentos comerciais no período da noite, isso contribuiu bastante, porque a nossa maior incidência de roubos a pedestre era no período da noite. Então, obviamente, que esse fator contribuiu. E eu agrego, talvez, a todos esses detalhes, mais um que é muito importante e não podemos deixar de destacar. É a questão do nosso CIOSP em Santa Maria com o cercamento eletrônico. As imagens, elas são, sem dúvida nenhuma, um fator de inibição, de prevenção. E, ao mesmo tempo em que o crime acontece, elas são uma ferramenta, um elemento probatório fundamental para o deslinde, para a elucidação do fato, responsabilização do criminoso e recuperação do objeto roubado. Com relação ao roubo de veículo, nós temos que pensar o seguinte, Santa Maria tem uma frota de 162 mil veículos. Fora os veículos que trafegam em Santa Maria, que são das pessoas que vêm aqui em busca de serviços, em busca de saúde, em busca de uma série de coisas. Na medida em que nós temos essa frota veicular, se nós pensarmos no número de roubos de veículo, tem meses que nós temos um roubo, tem meses que nós temos dois roubos. Então, os nossos números, em que pese eles não apresentarem uma redução, eles já são muito pequenos comparado com cidades parecidas com Santa Maria, como, por exemplo, Pelotas, Caxias, Passo Fundo, várias cidades da região metropolitana e até cidades com um número menor de habitantes e menor fluxo de veículos, menor frota veicular, que tem índices muito maiores. Obrigado. 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 Obrigado.